a extrema-direita brasileira, que está muito mobilizada, está usando essa guerra, é um bando de urubus, usando a guerra para fazer a guerra política e de comunicação nas redes, dizendo assim, falecimento não, foram assassinados. A gente aqui pode dizer que foram mortos, foram executados, foram assassinados e tal. Serviço diplomático não é Twitter, não é Terça Livre, não é panfleto bolsonarista, para você ficar fazendo agitação. Quem fazia isso era o Ernesto Araújo, que era o ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, e que por isso não conseguia falar, não era levado a sério por ninguém, não conseguia pegar o telefone e conversar com os egípcios, por exemplo, que é o que o Mauro Vieira, atual ministro das Relações Exteriores, está fazendo, com descrição, que é como se trabalha na diplomacia.